Hoje eu fui ao futebol Meu time deu aquele show Minha voz está ronta de gritar Como vibrei a cada cor Minha turma é que é legal Mas que transa foi aquela gozação E no bar vamos festejar Com cerveja, folia e sambão Isso é que é viver É bom ser brasileiro O samba sobe a cabeça E quem grita é a cuida e o pandeiro Hoje eu fui ao futebol Meu time deu aquele show Minha voz está ronta de gritar Como vibrei a cada cor Minha turma é que é legal Mas que transa foi aquela gozação E no bar vamos festejar Com cerveja, folia e sambão Isso é que é viver É bom ser brasileiro O samba sobe a cabeça E quem grita é a cuida e o pandeiro Hoje eu fui ao futebol Meu time deu aquele show Minha voz está ronta de gritar Como vibrei a cada cor Minha turma é que é legal Mas que transa foi aquela gozação E no bar vamos festejar Com cerveja, folia e sambão Isso é que é viver Isso é que é viver É bom ser brasileiro O samba sobe a cabeça E quem grita é a cabeça E quem grita é a cuida e o pandeiro Hoje eu fui ao futebol Meu time deu aquele show Minha voz está ronta de gritar Como vibrei a cada cor